Oi galera, hoje vamos falar deles que são robustos, confiáveis e corajosos. O Rottweiler é uma raça de cão que tem sido valorizada por suas habilidades de trabalho e sua lealdade inabalável. Vamos explorar o mundo desses incríveis cães de guarda. Sua origem O Rottweiler é uma das raças mais antigas, com suas raízes remontando ao Império Romano. Eles foram originalmente usados para pastorear rebanhos e puxar carroças de carne para o mercado, daí seu nome, que vem da antiga cidade alemã de Rottweil. Por séculos, o Rottweiler foi valorizado por sua inteligência, força e existência. Hoje, eles são frequentemente usados em várias funções de trabalho, incluindo cães de busca e resgate, cães guia e cães de terapia. O Rottweiler é um cão de trabalho natural e tem uma incrível capacidade de aprendizado. Com treinamento adequado, ele pode aprender uma ampla variedade de tarefas e comandos. Apesar de sua reputação de serem duros e intimidantes, o Rottweiler é frequentemente muito carinhoso e leal com sua família. Eles são protetores naturais e farão o que for preciso para proteger seus entes queridos. Suas características físicas Fisicamente, os Rottweiler são cães grandes e robustos, conhecidos por seu pelo preto e marcas de ferrugem distintas. Eles têm uma expressão confiante e alerta que reflete sua natureza atenta e vigilante. O tamanho Rottweiler são uma raça de cão de grande porte. Os machos geralmente têm entre 61 e 69 centímetros de altura na cernelha, a parte mais alta das costas, localizada entre as homoplatas, enquanto as fêmeas medem entre 56 e 63 centímetros. O peso de um Rottweiler adulto varia. Os machos podem pesar entre 43 e 59 quilogramas, enquanto as fêmeas geralmente pesam entre 38 e 52 quilogramas. Pelagem A pelagem dos Rottweiler é de comprimento médio, densa e reta. Eles têm um subpelo que pode variar em espessura, dependendo do clima em que vivem. A cor da pelagem é preta, com marcas bem definidas de cor ferrugem amogno. Os Rottweiler são cães poderosos e ativos que precisam de bastante exercício físico e mental todos os dias. Eles se dão bem em casas onde podem participar das atividades diárias da família. O treinamento é vital para os Rottweiler. Eles são cães inteligentes e ansiosos para agradar, mas também podem ser teimosos. Um treinamento firme, consistente e positivo é a chave para ajudá-los a se tornarem cães equilibrados e bem comportados. É isso aí galera! Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo. Até a próxima!